Ah Lorenz, ele voltou para o amarelo, de verdade. Não é S3, não é S3. Só não é S3, só não é S3. E agora com o salto, no salto. E ele dá um tiro? Não. É que deve estar a aparecer aqui um blitz. Está lá um muller no meio baixo. Ele deve entrar a sniper, ele deve entrar a sniper. Azul, 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 azul. Deve ter muller, tem muller. Snap para lift, snap para lift, deve ter, snap para lift. Está lá. Está lá um muller, vem. Está lá um muller, vem. Está bem, 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 calma. Ficou por tu, estás bem. Lá atrás S3. Está aqui, está aqui embaixo, está aqui embaixo com o muller. Está aqui, ainda está aqui no vós da sniper escondido. Não está ou respeito, não está aí por baixo de ti, não acho. O que não tem sniper? Está aí escondido, está aí no nível. Está aqui, o MVP está aqui. O MVP está aqui. Não dá, meu, foda-se. Alguém tem que esperar. Olha, caga este ninho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sai, sai, Spiderman. Sai, desce a trás. Não viro. Vai, tá, monta atrás, não. As três dois, as dois. Está bem, Peita. As três, as três. Pô, eu sei que aí, as três não tiros, as três não tiros. Não, não, não. Estão a ver de topo, não é só. Pera aí, a queima. Está a queima, olha. Parece que está a queima. Cuidado com as três. Eu estou a olhar, ele foi do queima, ele foi da queima, ele foi da queima. Estão, dois tiros, dois tiros, dois tiros. Vamos lá, caga. Estão meio soco, estão meio soco, estou só a lançar. Estão. Quero um tiro. Estão a maréu soco, a maréu soco. Maréu soco, a maréu soco. Maréu baixo, maréu baixo fraco. Foda-se. Foda-se, meu. Não, é assim. Está ao topo. Está ao azul, está ao azul, está ao azul. Estão a maréu soco, vou ter a maréu soco. Ai, cras. Vai, entende a snapper com a porta. Forme no topo. Estão a maréu. Estão a maréu soco. Estão a maréu soco. Entendem-se no topo. Estão a maréu soco. Estão a maréu soco. Estão a maréu soco. É, o que eu ia ter a maréu aliens. Fica com a cara. Tem sniper, tem sniper! Coisa velho, tem pesa. Eu tenho um tiro, eu tenho um tiro. Já estão mandando-se. Estamos mandando granadas do Grip. Não, só quem não viu! Fica com mais sniper! Eu vou pegar o seu batempum, que está a ver. O que é queimam? Estamos mal armados, pessoal. Parece que eles subirem e usam logo a BR. Não quero nada. Não fui eu. Tivemos a Sniper. Não é 3, não é 3! É na rampa. É outro por trás. É um. Se foda-se. Sai, sai, sai. Estão nois, estão nois. Estão nois, estão nois. Um tãozinho, um tãozinho. Espera aí, estou pelo elvo, putz. Está aí o inferno. Estão morto, se foda-se. Estão meio baixo. Estão no verde. Estão no verde. Estão no verde. Estão no verde. Estão quemam também. Estão quemam agora, se não. Estão alvo, estão alvo, putz. Estão a ver todos. Estão por baixo, estão meio baixo. Vai apanhar Sniper. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Queima, queima, queima o Frag. Queima o Frag. Vá lá, vá lá, vá lá. Não vai ninguém. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá, Vá já está. Vá queima. Mi in Такia, vá lá. Vá lá. P weeds. Vá lá, vá lá, vá lá, vó. Vá lá. Vá lá, vem lá. Vá lá, vem lá. Oeque, olha lá, schemas. Amarelo, amarelo, não amarelo, não amarelo! Foda-se! Amarelo, tava aí no amarelo, cuidado com as costas, cuidado com as costas! Foda-se, cois! Foda-se, cois! Foda-se, cois! Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó! Onde vamos nós? Onde vamos? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! É o que? Foda-se, cois! Cois do ponto aí mano, eu acredito que dá! Amarelo, calma, calma, esconda-se! Não vais, não vais, mas é perigoso, é perigoso aí bacana, foda-se! 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 Game over! Lamento, coitado! Tá bom, foda-se, jogamos bem! Foda-se, alto, foda-se, pois, mano, agora no fim, mano! Quando tá lá um, sabe, está sempre numa snap para proteger! Mas jogamos, jogamos bem, jogamos bem, a gente tá sempre numa merda nisto! Tchau! Tchau!